Esse projeto é da gestão 2003-2016, do ex-prefeito Júnior do Pituxa, que foi lançado lá em 2014, que é o Parque 1, 2 e o 3. Então, em 2017, continuidade ao projeto, que foi o Parque 1, que é o da Guarita. Foi finalizado esse projeto, o Parque 1 era apenas a Guarita. E o Parque 2, que são o vestuário e as quadras com a parte de entretenimento aqui também. O prefeito, na gestão, deu uma continuidade e a obra ficou parada alguns meses por conta de documentos. Por ser uma obra federal, exige toda uma documentação necessária de aditivos, reequilíbrio de preço. A gente depende da Caixa Econômica Federal, tudo é autorizado lá, tem uma plataforma que é feita. Então, por isso que, às vezes, acabou enrolando um pouquinho. E agora a empresa retomou, conseguimos regularizar toda a parte documental e a empresa retomou a obra. Então, está aqui, iniciou, retomou essa obra para finalizar ela, todo esse Parque 2. Bom, Angelita, a gente sabe que tem que trabalhar com possíveis datas para a população. Esse Parque 2 aqui, a empresa tem até qual prazo para entregar para o município? O prazo para entrega é dezembro de 2022. Então, até o final do ano, eles têm que entregar essa obra para nós. A gente pediu empenho, a administração quer finalizar essa obra o mais rápido possível, até porque é para a população. Já houve o costume de caminhar aqui no Parque, a pista ainda falta essa parte ser concluída devido à parte de caminhões e esse maquinário que precisa entrar para finalizar. Então, assim, será finalizado para que a população efetivamente possa vir e usar de todo o espaço do Parque. E esse Parque 2, quais são as obras aí que serão realizadas? A gente pode perceber que temos aqui um labirinto e o que mais vai ser realizado aqui? Então, nós temos o labirinto, tem a parte de academia, vai ter aqui a parte de um campinho de areia, onde vai ser os brinquedos, o playground, a pista de skate e três quadras poliesportivas. Uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia e uma quadra de tênis, né? Junto com o vestiário. Bom, Angelita, é sempre importante lembrar a população que a gente tem acompanhado a ideia, é impossível a gente não mencionar dessa questão de preservar o patrimônio público. A gente tem acompanhado que foi concluído o Parque 1, a gente pode analisar mesmo ali na guarita, mesmo que há alguns danos ao patrimônio. É sempre bom lembrar a população que é um dinheiro nosso que ali está empregado. Com certeza, Luiz. A gente fica triste, né? Hoje tiramos o dia para vir aqui em loco, junto com o Cristian, acompanhado do engenheiro, para verificar, né? A gente está sempre acompanhando a obra, até porque ele é fiscal dessa obra. E a gente fica triste quando vê que a própria população acaba fazendo o que vem fazendo, né? Então, ali a guarita é uma obra que foi entregue e ela já tem reparos a ser feita. Então, é um compromisso de todos nós, toda a população de Alto Garça, tem que ajudar a cuidar do patrimônio público, né? Então, assim, se eu vou lá e roubo, tiro uma porta, um portão, eu estou lesando a mim mesmo, né? Então, assim, peço aí a colaboração da população, todos ajudem a cuidar, zelar. Isso aqui é nosso, não é do prefeito, não é da vice-prefeita, é de todo mundo. E nós precisamos cuidar, zelar, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar finalizando isso daqui, para as famílias virem, fazer a caminhada, as crianças brincarem, ter um local para estar sendo, para passar as tardes de domingo, final de semana, Então, a gente precisa mesmo que a população cuide, né? Ezele por isso aqui. E aguardar aí, ansiosamente, que as obras já retornaram. Sim, graças a Deus, já retornaram. Estou aqui com o Cristian verificando, até viemos com o projeto, para a gente verificar os locais certinho. Sabemos que nós vamos ter que fazer um outro projeto ainda, né? De paisagismo, né? A gente vai ter que ter o acesso aqui da guarita. Então, a gente vai estar correndo atrás desses profissionais para estarem, a gente vai fazer o projeto, para que fique um lugar gostoso, um ambiente agradável para toda a população.